Oi galera, hoje estivemos aqui na Xtreme, aqui no Tatuapé, e hoje vim aqui dar uma boa mostra aqui de como vai ser nosso seminário, que vai ser agora no dia 20 de julho, espero que todos vocês venham comparecer, hoje nós aqui fizemos uma pequena demonstração aqui do nosso trabalho para o pessoal, que foi muito positivo, era para termos feito hoje o seminário aqui, mas infelizmente teve a manifestação, tivemos que adiar, mas claro que a manifestação é sempre pela causa nobre do nosso país, por isso não teve problema nenhum, mas então espero vocês no dia 20 agora desse mês de julho, venham comparecer, que a gente vai fazer aqui uma boa mostra aí de boxe, wrestling e principalmente MMA, conto com a presença de vocês e muito obrigado aí para o pessoal da Probiótica, valeu! Se inscreva no canal!